É uma lembrança forte da força que Nossa Senhora exercia sobre nossas vidas como farol e guia de nossas vidas Um sertão pobre, seco, onde a morte paira, onde a morte é mais evidente do que a vida Porque havia muita pobreza, muita miséria Eu aprendi desde cedo a ter fé, a confiar, a acreditar na providência divina Quando eu vim embora para o Rio de Janeiro com 20 anos de idade Aos poucos eu fui me distanciando da minha fé Não da minha fé, mas da minha igreja A igreja católica, apostólica, romana, a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo A igreja que nos... pode aplaudir A igreja que nos oferece o sacramento do vinho e do pão, do corpo e do sangue A igreja que nos oferece o sacramento da confissão Um dos mais importantes relíquias que Deus deixou para o ser humano Vai confessar dos teus pecados A quem os pecados foram retidos, forem retidos na terra, serão retidos no céu A quem perdoardos na terra, serão perdoardos no céu Ora, a gente sabe que a gente não é nada sem o perdão, sem a confissão e sem o sacramento da Santa Eucaristia A minha vida deu muitas voltas para eu chegar de novo à igreja e ao estado que eu vivo hoje Que é o estado da castidade e da confissão diária E da Eucaristia diária As vezes a gente é muito teimoso, as vezes não, nós naturalmente somos teimosos E a nossa fé é uma fé muito oscilante A gente tem dia que está querendo rezar o rosário e reza Tem dia que a gente quer ir à missa, vai Outra semana a gente nem olha para o nosso terço As vezes a gente reza três avemarias Aí começa a ficar cansado, começa a ficar disperso Deixa o rosário de lado, esquece de rezar Hoje eu digo para vocês Quando vocês sentirem dificuldade de pegar no rosário Vocês podem ter certeza que é o demônio que está do lado de vocês Vocês agarram o terço, coloquem ele junto de vocês Vençam todos os obstáculos e rezem Rezem e rezem Porque nesses 20 anos, estudando as mensagens de Nossa Senhora no mundo A coisa que eu mais ouvi Nossa Senhora dizer e pedir É oração, penitência, sacrifício Jejuem, sejam obedientes Medjugorje, todas as quartas e todas as sextas-feiras Você vê as pessoas com pão e água na mão Jejuem a pão e água A gente pensa que não vai aguentar Mas a gente vai aguentar sim A gente pensa que não vai conseguir rezar o rosário todo dia Eu tenho uma vida louca Eu fiz show Eu saí do palco ontem, hoje Às quatro da manhã Dormi duas horas Estou aqui, vou sair daqui para São Paulo De São Paulo eu vou para Bertioga Tem um dia Tem um dia eu tenho outro show Mas o meu rosário eu vou rezar Eu rezo tomando banho Eu rezo Eu rezo dirigindo meu carro Eu rezo Eu rezo até conversando com as pessoas Às vezes eu fico em silêncio E eu estou debulhando o meu texto que está aqui Eu vou contar um pouco das minhas experiências com Nossa Senhora Espero que vocês compreendam Veja só Eu não sou ninguém Eu não sou nada Eu sou exatamente igual a vocês Eu como como vocês Talvez um pouco menos Porque eu sou vegetariana E não como carne há quase 30 anos Não como frango há quase 30 anos Eu como raramente um peixe Mas a minha alimentação é muito pouca Muito comedida Eu ofereci isso a Deus em penitência Para que eu possa Através dessa abstinência da carne Eu poder fazer um pequeno sacrifício Para salvar almas do purgatório Vou contar um pouco dos meus encontros com Nossa Senhora Eu nunca contei tudo E fico muito tímida em fazê-lo Para não parecer arrogância Prepotência Nem parecer que eu possa ser melhor do que vocês Absolutamente Tudo que Nossa Senhora fez comigo Foi um resgate Porque ela viu que eu era uma miséria Eu era uma pobreza Quando eu achava que eu era maravilhosa Que Deus estava comigo Eu estava fazendo alianças profundas com o demônio Quem estava sendo o meu Deus Naquele tempo da minha vida Era o demônio E eu só vim entender isso Quando Nossa Senhora veio E passou a me dar graças Vou contar para vocês Quando eu cheguei no Rio com 21 anos Eu queria liberdade Eu queria Estava longe da minha família Eu queria me experimentar Eu queria fazer sexo Eu era virgem Mas eu queria perder logo a virgindade Eu achava que eu tinha que viver tudo Que eu não tinha vivido lá no Nordeste Os pais muito repressivos e tudo mais E aí veio a loucura Teatro Música Festa Badalação Droga Sexo Aborto Aí A minha vida A minha alma Começou a entrar no processo de decadência Terrível Quanto mais eu subia profissionalmente Mais tristeza eu sentia no meu coração Eu sentia vazio Eu me sentia incompleta As festas aconteciam O dinheiro vinha O sucesso Os shows lotados Capa da revista Veja O Barra Malho teve uma época Que eu lotava meses As maiores casas de espetáculo Ainda tenho o meu grande público Graças a Deus Quando um dia Eu estava indo fazer um show No interior de São Paulo No ABC Paulista Estava naquela fase do vazio A tristeza Ou seja O inimigo de Deus já estava Bem confortável do meu lado Ele já estava se sentindo Dono de mim Lógico Eu já tinha caído Eu já estava no túnel escuro Eu já estava na lama Eu já estava distante Não tinha mais missa A missa da minha infância Mas existia no fundo Do meu coração Aquela fé em Nossa Senhora Nunca deixei de amar Nossa Senhora As vezes eu chorava Noites inteiras Sentia angústias Tive um apartamento Que acordei de madrugada Pegando fogo Gente Você vê que eu estava Em uma aliança Tão forte com o mal Que eu acordei Com o meu apartamento Pegando fogo Eu salvei Tirei todas as pessoas Que estavam dentro Voltei com um balde E apaguei todo o fogo E eu comecei a perceber Que esse vazio Era a falta de Deus Mas a gente fica Igual com muitas pessoas Um dia vai Um dia pensa No outro dia já tem uma festa Para ir Esquece Esquece de Deus Nesse dia Eu indo para o interior paulista O carro para no sinal Estava entardecendo O sol se pôs Começou a se pôr Por trás de uma nuvem Enorme Na verdade A nuvem caminhou Até aquele sol E aí eu parada No sinal Fiquei olhando Achei interessante Uma nuvem tão grande Aparecer do nada E tampar o sol Quando ela ficou Na frente do sol Nas bordas Daquela nuvem Eu fiquei olhando E se forma Uma imagem Assim Eu via pela lateral Eu parei E falei A nossa senhora Na borda dessa nuvem E aí eu perguntei Para o motorista O senhor é católico? Ele falou Não, o senhor é evangélico Eu falei Mas eu queria lhe perguntar Uma coisa Olha para aquela nuvem O senhor está vendo Alguma coisa? Ele disse Eu estou vendo a imagem De nossa senhora Na nuvem Eu falei Eu também A partir desse instante A partir desse instante Eu comecei a ficar Mais introspectiva Saí do ABC Paulista Para Minas Gerais Cheguei em Belo Horizonte Peguei um carro Em direção A São José dos... São José dos Reis? Não São João do Rei Quando eu entrei no carro Com meia hora de viagem O produtor mineiro Que eu não me lembro o nome Meu empresário lembra Mas eu não me lembro Ele virou para trás Eu estava no banco de trás E disse Eu queria te dar um presente Era um livro E um vídeo Sobre as aparições De Nossa Senhora Em Piedade dos Gerais Já ouviram falar? Já ouviram falar? Marilda É Eu tinha acabado De ter a visão Da nuvem De Nossa Senhora Ganhei um vídeo E um livro De Nossa Senhora Aí eu comecei no carro Mesmo a ler o livro E fui sendo arrebatada Por algo que não dá para explicar para vocês Era o grande chamado da mãe Corri e fiz a turnê inteira Louca para chegar no Rio de Janeiro Na minha casa E colocar o vídeo Quando eu coloquei o vídeo Que eu assisti Eu entrei num pranto profundo E durante dias e dias Minha cabeça não pensava outra coisa Primeira providência Peguei um terço Segunda providência Fui à missa Terceira providência Fiz uma confissão Eu digo Alguma coisa está acontecendo no mundo Nossa Senhora está querendo dizer alguma coisa para a gente E a gente não está ouvindo Eu há tanto tempo Desligada de Nossa Senhora Como é O que ela quer dizer E aí começou A loucura na minha vida Onde eu sabia que Nossa Senhora estava Eu ia Nossa Senhora está em Castelo No Espírito Santo Eu ia para Castelo Nossa Senhora está em Campinas Eu ia para Campinas Está em Sorocaba Sorocaba Está em Simbres Pernambuco Até hoje A vidente de Nossa Senhora de Simbres Tem 90 anos É freira Irmã Adélia Na época ela tinha 14 anos Se chamava Maria da Luz Conheci Simbres Conheci Irmã Adélia E aí eu comecei a buscar Nossa Senhora Em todos os lugares possíveis Vi muitos milagres Nos lugares que eu ia Vi o sol pulsando Eu no outro lugar Eu fiquei toda brilhosinha Depois de uma chuva No outro lugar Nossa Senhora me chamou E me deu um presente Que é uma coisa pessoal Está guardado comigo E aí o casamento Foi começou a acabar Porque o meu marido Não entendia A minha transformação Não entendia A minha retração Com relação ao sexo Eu dizia para ele Vamos fazer sexo santamente Vamos fazer amor E ele não entendia O que era fazer amor santamente Então Eu fazia de tudo Para que meu marido Fosse para a missa Em 12 anos de casamento Ele foi duas vezes A missa e dormiu A missa inteira Na verdade ele não estava Interessado em Jesus E a nossa história Foi ficando muito difícil Porque eu fui ficando Muito transformada Até que um belo dia Eu resolvi fazer um disco Eu sabia como chegar lá Então eu dizia assim Artistas para cantar Convencê-los a cantar Chico Buarque Que falou para mim Sua agnóstico Mas eu acredito em você Então eu vou cantar no disco Eu disse Acredite em mim É porque você acredita Em Nossa Senhora Por isso que você está vindo Fiz o disco Quando eu lancei esse disco Foi em 2002 Eu lancei no programa Da Leda Naglia Na TV Cultura Fui dormida E por muito Estranha Estava Estranha É um estranho É um estranho Sagrado Vamos dizer assim Tanto que meu marido Nem conseguiu chegar perto de mim Eu não deixei Não permiti E pedi que ele respeitasse Aquele instante Que eu estava vivendo Dormi Eu estava feliz Tinha alguma coisa diferente A gente não sabe direito O que é que vai acontecer Mas eu sabia Que eu estava diferente E aí acordei Sete da manhã Com o meu marido Dizendo Elba levanta Vai lá na sala Está acontecendo alguma coisa Eu desci Já encontrei o caseiro Com balde Com pano Com rodo na mão Querendo limpar Toda a minha casa Estava brotando água Eram poças de água Minha sala é toda de mármore Eu quando fiz o disco A capa do disco Foi um presente Que Nossa Senhora mandou Também vou me privar De explicar a vocês De que forma Que aquela imagem Aquele paninho Que eram flores Se transformaram em paninho Do paninho Eu coloquei Debaixo de água Virou uma imagem Aparece a imagem Nossa Senhora E ela diz É a capa do seu disco Eu fiz do jeito Que ela quis Foi difícil escanear o paninho Foi difícil retirar A imagem do paninho Para o papel Tinha aromas de rosa Foram dias Para a gente conseguir fazer Quando eu chego na sala O meu marido Falou Isso é coisa tua Vai lá ver O que é Poças Aí o meu caseiro Falou Dona Elba Parece lágrima Boia na boca A água Eu pus a água Na boca E era lágrima Era como lágrima Eu falei Não, não limpa nada Não limpa nada Eu digo Mas meu Deus A casa toda fechada E eu fui tirando Os tapetes da sala E onde eu passava Eram poças de água Poças de água Eu vi um platô De mármore Que tem na entrada Da minha casa Com a imagem De Nossa Senhora Que era A capa do disco Eu mandei fazer Uma imagem de madeira E tinha colocado ali Aí eu olho Para a imagem E fui até o platô Quando eu chego no platô Toda aquela água Brotava daquela imagem Isso foi no dia 8 de outubro De 2002 E essa água Verteu Brotou na minha casa Lavando a minha casa Inteira De 8 a 12 De outubro No dia Nossa Senhora Aparecida De 2002 Meus irmãos Quando você vive Uma experiência dessa Eu Famosa Cantora A imprensa Quase sempre É tanto que nesse dia Chegou o GNT Para gravar um programa E o cara ficou assustadíssimo O que é isso na sua sala Eu falei Não, não, não É nada É nada não Pode Bota um monte aqui Você quer ocultar Eu queria que a igreja fosse Na época não tive A graça Padre Antônio Maria Foi um padre Que me acompanhou Desde o primeiro milagre Até hoje É meu grande amigo Quando ele não pôde ir Ver o milagre pessoalmente Eu falava no telefone Ele chorava muito E dizia Filhinha Continue Eu agora vou celebrar Para você Bom Eu fui a Alemanha Fazer um show E também fui na perspectiva De comprar uma imagem De Nossa Senhora Rosa Mística Eu sabia que o santuário Da Rosa Mística Era em Essen Na Alemanha Passei um dia em Essen Procurando o santuário Não me encontrei Não me encontrei Voltei para o Brasil Tristíssima Sem a minha imagem Da Rosa Mística E aí eu cheguei de manhã Cansada Aquele fuso horário Estou tomando café Vejam só Que graça Toco o telefone Eu quase nunca atendo Mas eu resolvi atender Alô Quem está falando Eu falei Elba Ramalho Elba Aqui é graça Eu sou do santuário Da Rosa Mística De Niterói Eu sei que você Foi a Alemanha Procurar uma imagem Mas não conseguiu Eu quero te dizer Que eu tenho uma imagem Aqui no santuário Para você Pode vir buscar Eu desligo o telefone Falei Minha Nossa Senhora Eu falei Mas como você tem a imagem Não Porque nós somos A representação Da Rosa Mística No Brasil A tarde eu fui buscar A imagem lá no santuário Coloquei A casa do caseiro Virou Uma igreja Se você for na minha casa Você vai As vezes os pedreiros Vão lá fazer obra E falam Isso aqui Ele tem mais santo Do que uma igreja Eu fiz um santuário Para Nossa Senhora Muito bonito E coloquei a imagem Rezando Rezando Roupa comprida Igreja O marido reclamando O marido chateado O marido não aceitava E eu via que meu casamento Estava acabando O marido na rua O marido com mil mulheres Com mil histórias E eu me fingindo de doida Eu falei Já casei Levei para o altar Agora vou ter que engolir tudo Enfim Quando foi Em 2004 A editora Abril Me ligou Querendo fazer uma matéria Sobre Nossa Senhora Eles tinham lido Em algum lugar Que eu era estudiosa Das aparições Eu falei Pode vir Fomos para o meu santuário Pedi para eles tirarem O sapato Eu Uma jornalista Um fotógrafo E o maquiador Eu estou com ela No chão Porque tem uns tapetinhos Brancos lá Bem confortáveis Dando a entrevista Sobre Nossa Senhora Falando das mensagens Falando de Medjugorje Muito Medjugorje Era o meu sonho E a Medjugorje Quando o maquiador Fala Elba Tua santinha Está acontecendo Alguma coisa com ela Aí eu parei a entrevista Quando eu cheguei Na Nossa Senhora Rosa Mística Ela estava começando A chorar Mel Isso eram Três horas da tarde Às nove da noite Nossa Senhora Era uma cachoeira De mel Verteu Muito mel O Fantástico Foi lá O Gugu Liberato Foi lá O Gugu fez a matéria Porque ele não disse A casa Eu pedi para ele Não dizer que era A minha casa O Fantástico filmou Foi muito engraçado Porque o cara do Fantástico Falava Ligava para a Globo E falava Não, não Eu também não acredito Não, mas Ela está chorando Mel Aí Não, não tem nenhum caninho Não tem nenhum caninho Botando na santa não Eu já olhei Já filmei por trás Abelha Não, não tem abelha aqui não Quer dizer As pessoas Ficavam sem saber Se tinha abelha Foi a grande graça Nossa Senhora Nesse ano De 2004 Essa imagem Verteu seis vezes Mel Eu colhi com conta gotas Cheguei a juntar Um vidrinho de mel Desse tamanho E distribuí quase todo Eu deixei uma gota Eu distribuía Porque eu tenho uma obra De criança com câncer Acompanho muita gente Com câncer Agora eu estou passando Por outra fase Alguém da minha família Muito próximo Acabou de descobrir um câncer É uma pessoa muito jovem Mas esse melzinho Eu distribuí Também chorei muito Porque poucos padres foram Iam para protestante Foi budista Foi espírita Lá olhar As pessoas ficavam encantadas Bom Nossa Senhora me deu graça Graças e graças e graças Eu tive outras graças Eu tive graça do sangue Na cortina do meu santuário Eu tenho um coração enorme Que foi feito de sangue Durante uma tarde de oração Eu tenho uma imagem De Jesus de madeira Que eu achava cafona Achava ela muito pobrezinha Então botei ela do lado de fora Eu falei Não, o santuário Só tem imagem bonita Essa daqui fica lá fora Jesus chorou sangue Naquela imagem Durante uma hora A gente limpava com o lecinho E ele voltava a chorar Uma imagem de madeira Que um ex-namorado de Minas Me deu Todo presente Aprendi muitas lições Nesses anos todos De milagres Principalmente A me transformar Porque o que que o milagre vem Nossa Senhora tem dado a graça Primeiro ela me resgatou Primeiro ela disse pra mim Você é minha filha Você tá perdoada Dos seus erros Agora vai E não peca mais Já que você fez aborto Vai salvar vidas Hoje eu sou do movimento Providas E salvo vidas Graças a Deus Temos conseguido fazer um trabalho De uma dimensão Enorme Nesse país E salvar uma vida Salvar uma vida Tem um significado Tão forte Tão forte Que você não pode imaginar Mas a outra palestra da tarde Será com pessoas de provida Que estão aqui comigo O padre Oscar pediu Que eu falasse do meu encontro Com Nossa Senhora Rainha da Paz Bom Foram várias graças aqui Várias outras graças Várias graças Várias graças Não dá nem pra explicar Coisas muito bonitas Até que chegou o dia Dia Medjugorje Mas o que que aconteceu na minha vida O meu casamento acabou De tanto meu marido Trair, 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 trair Eu fui ficando triste, triste, triste Foi a brecha que o demônio encontrou Pra entrar de novo na minha vida Porque eu tava muito reta Eu tava muito certinha demais E ele me mostrou uma pessoa Eu olhei pra aquela pessoa Me apaixonei E comecei a ter uma história Com aquele músico Que tocava comigo E cheguei pro meu marido E falei Casamento acabado Eu não quero mais Tô apaixonada Eu vou viver uma história Você me traiu 12 anos Eu fui fiel As traições dele E eu fui fiel As traições dele eram na minha cara Eu fingia que não via Por causa da fidelidade a Cristo Mas eu fraquejei Confesso a vocês Já confessei mil vezes É... E aí quando eu comecei Esse relacionamento Eu comecei a cair Eu caí no inferno Foi tão doloroso pra mim Tão doloroso Eu fui virando Era... Ninguém... Eu perdi a conexão com Deus Primeira coisa que eu fiz Foi tirar o rosário O terço eu já não rezava mais A missa eu já não ia mais A eucaristia nem pensar Eu tinha vergonha de ir à igreja Eu tava em pecado Eu tava pecando E aí eu fui ficando doente 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 Um dia Padre Antônio Maria Me chamou pra ir a São Paulo Cantar na missa De Nossa Senhora De Fátima 13 de maio Eu falei Padre Vou Passei o dia em Campinas Pensando Eu e minha irmã Vá, vai Eu preciso levar lírios Pela Nossa Senhora Olha como Nossa Senhora é boa Ela viu no meio Do meu sufoco Ela ainda me deu mais uma graça E minha irmã falava Tá bom A gente vai comprar os lírios Então Chegou a hora da missa Eu cheguei em São Paulo Em cima da hora O Andor tava entrando na igreja Eu tinha que cantar Ave Maria Não consegui comprar os lírios Falei pra Padre Antônio Maria Padre Deixa eu ir lá fora Comprar lírios Pra Nossa Senhora Minha filha Esqueça Nossa Senhora Vai receber os lírios Pelo seu canto Vá cantar Eu entrei na igreja Tristíssima Cantei O Andor ficou do outro lado E aí vejo o que é que me acontece A missa tava assim Como tá aqui As pessoas todas em pé Era muita gente A piada de gente Eu tô com minha irmã Desse lado do altar Porque eu ia cantar depois Padre Antônio Maria Era o cor celebrante Tava sentado aqui Na frente O padre estava no púlpito Essa igreja tem um púlpito No meio da igreja E aí eu Olhando né Pra missa Escutando a homilia Eu vejo uma mulher Entrando pela igreja Uma mulher alta Eu distingui Porque ela era mais alta Do que as pessoas Que estavam em pé Com um manto cinza Na cabeça Uma saia igualmente cinza Muito pobre Uma chinelinha de couro Com um buquê enorme De lírios no braço Ela veio entrando Entrou 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 Eu tô Até então Pra mim Era uma mulher Vendedora de rosa Que tava entrando Com um buquê de lírios Ela veio até a frente Da igreja Chamou a moça Do cerimonial Que era uma moça Loura Que estava daquele lado A moça Loura Foi até ela E a moça Loura Conversou com ela Olhou pra mim E fez Elba Vem cá Quando eu fui Até essa mulher Padre Antônio Maria Percebeu tudo E começou a chorar Padre Antônio Maria Eu chorava muito Eu fui Meio tonta Quando eu cheguei junto Daquela mulher De manto Morena Clara Deixa eu descrever Não era Do negro Que a gente tem Aqui na nossa raça Era mais Era um moreno Como se fosse Do oriente Aquele moreno Claro Moreno Moreno oriental O rosto muito quadrado Afilado Sem uma maquiagem Toda A gente não via o cabelo Porque o manto dela Que era um manto De um tecido Azulado Cinza azulado Não posso descrever Não posso definir Não era azul Como a tônica Dessa senhora Era um azul Cinza E é igual Com a saia E o chinelinho De couro E aí eu cheguei Junto dela Ela olhou pra mim E disse Os lírios Pra você dar Pra Nossa Senhora O meu coração Foi a mil Na hora Eu olhava pra ela Eu queria entender O que estava acontecendo Aí eu recebi Né Eu só ouvia o choro De Padre Antônio Maria Aí eu Eu fiquei Muito Muito sem jeito Confesso a vocês Eu não caiu ficha Eu não sabia o que dizer Eu abracei Ela e disse assim Muito obrigada Viu Muito obrigada Aí me afastei Aí ela olhou pra mim E fez assim Câncer de mama Aí eu A senhora tá com câncer de mama Olha Aí abracei de novo E falei assim Eu vou rezar pela senhora Tá certo Aí falei Peraí 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 Fui até minha irmã Correndo Eu falei Vavá Você tem dinheiro Aí Vavá falou Eu tenho 50 reais Eu falei Me dá Que eu vou dar pra essa senhora Ela é muito pobre Ela tá com câncer Então eu quando eu voltei Pra dar os livros pra ela Ela me olhou Com o olhar Ela não mostrou os dentes Era um sorriso Um sorriso Do enigma E aí Não recebeu o dinheiro Deu as costas E saiu Eu me lembro que ela saiu Por um lado da igreja Que uma amiga minha Eu tinha duas amigas Que estavam lá em pé na frente Uma fez assim Deu um terço pra ela E ela recebeu o terço E desapareceu E desapareceu Eu já perdi de vista No meio da igreja Eu peguei os livros Caminhei até o altar De Nossa Senhora Coloquei os livros no altar Aos prantos Que eu estava Voltei pro meu lugar E meu coração só dizia Quem é essa mulher? Ela sabia que eu queria livros Quem mandou ela aqui? De onde ela veio? Por que ela usava manto? E falei pra minha irmã Vavá Quando terminar a missa Você vai até lá fora E vai procurar essa mulher Eu só vou embora Quando eu achar essa mulher É lógico que Vavá Minha irmã E eu Procuramos a mulher Do lado de fora Perguntamos a todas As floristas Ninguém sabia Ninguém tinha visto Então eu contei essa história No PHN No Dunga E o livro que eu pretendo Escrever sobre Nossa Senhora Se chama Se chamará Quem mandou os lírios Que até hoje Eu não sei Vamos aplaudir né? Bom Estou na minha decadência Com esse relacionamento Confesso a vocês Não posso dizer que ele era um psicopata Seria um pecado meu Estar julgando uma pessoa Eu estava muito apaixonada Era carne pura Não existia nada de alma Existia somente a paixão E olha Eu já conheci várias mulheres Passando por essa situação Você fica aprisionado Você sabe que você está lidando com o mal Ele bebia Ele ficava agressivo A gente se batia Eu que não mato nenhum mosquito Eu não mato nenhum mosquito Eu já estava no ponto assim Ele dava um E eu dava cinco Ou seja Eu estava Eu tinha caído Eu estava Eu estava Na boca da fornalha Peguei um livro de Medjugorje Durante um ano E comecei a reestudar A Rainha da Paz Mensagem por mensagem História por história Sei tudo que você possa imaginar De Medjugorje E falei Minha mãe Rainha da Paz Se a senhora me tirar dessa história Eu não consigo sair sozinha Gente Eu entrava na igreja Nossa Senhora da Paz de Ipanema Às vezes Meio dia Quando a igreja não tinha ninguém Acabava a missa no meio dia Eu entrava Feito tonta Assim ó Me ajoelhava nos pés do Santíssimo E eu ficava duas horas De joelho assim Chorando 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 Jesus me tira Me tira Me tira Me tira Jesus me salva Me salva Eu não consigo sozinha Jesus me tira Me tira Me tira Me tira Isso eu fazia quase que diariamente Minhas amigas todas Passaram a fazer Promessa Penitência Eu tenho uma produtora Que ela é minha amiga Há 40 anos De infância Meu Deus do céu Ela chorava Ela dizia Eu dou minha vida Pra você sair dessa história Eu falei Mas eu vou sair Então a minha produção Dizia Tira ele da banda Eu dizia Não Eu vou sair com ele Do meu lado E com o livro De Medjugorje Comigo Então A última turnê De 30 shows Que nós fizemos juntos Eu 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 tinha uma viagem Marcada Pra Nova York Eu falava Pra Nossa Senhora Rainha da Paz Se a Senhora Me tirar dessa história Eu vou pra Medjugorje São 20 anos Tentando ir a Medjugorje Eu não consigo Eu não tenho força Não tinha força Eu achava Na verdade Ninguém vai a Medjugorje Nós somos levados Pela Rainha da Paz A Medjugorje As pessoas vão A Medjugorje Porque Nossa Senhora Conduz Cada um Saibam disso Tenham certeza disso E aí Quando é no último dia de show Eu tava tão fortalecida Gente Terminou o show Eu apresentei ele Do mesmo jeito Fulano Cantei com ele Dancei Quando terminou o show Olhei pra minha produtora E falei Me leva pra casa Ela E César Eu falei Esqueça Acabou Fui pra minha casa Não precisei explicar Nada pra ele Ele já percebeu E me preparei Pra Medjugorje Passei 20 dias Me preparando Reservei pensão Preparei minha mala Toda bonita Com um monte de roupa Bonita Eu queria estar Em Medjugorje Linda Eu queria que Nossa Senhora Me visse Resgatada Salva Feliz Liberta E aí Eu tinha um show Em Brasília O voo era 13h40 do Rio Eu posaria uma Iria pro aeroporto Só que um raio Caiu na torre do Paraná Quebrou a torre do Paraná Eu falei É o demônio agindo Ele não quer que eu vá Pra Medjugorje De fato gente Vou resumir Foi Por um fio Que eu fui pra Medjugorje Porque o meu empresário Foi até o aeroporto E segurou o avião Porque até errar O caminho do aeroporto Eu errei Eu moro no Rio Há 30 e tantos anos Eu não erraria nunca Aquele caminho Mas quando eu estava Indo De repente O motorista desviou Entrou numa favela E o meu empresário Cadê você? Eu dizia Tô no meio De uma favela Perdida Como você tá perdido? Eu digo Alexandre Não querem que eu vá Pra Medjugorje Tenta segurar o avião Eu chorava muito Quando eu entrei No avião da TAM Que eu fui até São Paulo E lá eu fiz uma conexão Pela Lufthansa Pra ir até Frankfurt Na Alemanha Da Alemanha Até a Split Na Croácia E da Croácia E duas horas de carro Até Medjugorje Quando eu entrei no avião Gente Eu chorava tanto 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 Eu chorei Tanto 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 Até chegar Em Frankfurt Quando eu pisei Na Croácia No aeroporto Eu encontrei com um vidente De Nossa Senhora De Sorocaba Um menino novo Que eu conhecia E um médico Que acompanha ele E a namorada do médico E aí a gente Tá esperando as malas E eu falei pra ele Minha mala não vem Como que você sabe Eu falei Não vem Extraviou Como é que você sabe Eu falei Aguarde Vamos aguardar Minha mala não vem Ela extraviou E aí vieram Todas as malas Menos a minha Eu falei Ok Nossa Senhora Primeira aprovação Cheguei em Medjugorje Fui pra pensão Quando eu cheguei na pensão Sem eu falar Croata E tinha estudado Seis meses de italiano Que não dá pra aprender nada Com meu parque italiano A Maridia Que era a dona da pousada Nervosa Dizia Não tem quarto para você Não tem mais quarto Pra você Eu falei Eu falei Não tenho mala Não tenho quarto Pra ficar Ótimo Tá ótimo Provação mesmo Não tem problema Eu me sentei Numa cadeira Tava de calça jeans De botinha Falei Eu vou pra missa Eu vou pra missa Deixa essa bolsa de mão Aqui Se a senhora arranjar um quarto Eu fico Se não Eu acampo Não Eu dizia Meu Deus Eu reservei há um mês E o quarto A minha reserva caiu Esses meus amigos Consegui na hora Pra eles Mas pra mim Eu nunca tinha conseguido Fui pra igreja Cheguei na igreja 60 mil jovens Eu olhei Ainda tava Tendo apresentação Dos países Eu comecei a andar Por trás da igreja É uma via sacra Foi uma via sacra Primeira via sacra Que eu parei Que eu olhei pro sol Ele tava girando Foi minha primeira graça Medjugorje Nossa senhora Girava 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 E aí eu Eu olho pra trás Eu procuro ver Se alguém tá vendo comigo As pessoas Tavam entretidas Com a igreja Eu chamo o doutor médico Ele documentou tudo Doutor Sebastião Doutor Sebastião Doutor Sebastião Ele ligou a câmera Na mesma hora Era lindo O fenômeno do sol Ao vivo Não existe nada Mais maravilhoso Vocês já devem ter visto Na internet Tem dezenas de fenômenos Você vê Pessoalmente Inclusive nessa semana Que eu estive lá Outras pessoas Viram também O fenômeno do sol No outro dia Gira Muda de lugar Muda de cor Fica azul Depois ele fica Tudo rosa Depois volta a ser azul Gira Gira pro lado Gira É a coisa mais linda Do mundo E aí Eu A noite conseguia Uma pensão Da casa do filho Dessa senhora Simples Eu pegava Eu pegava nas toalhas Eu dizia Minha irmã Minha irmã é muito Minha irmã é muito assim Chique Ela só queria que eu fosse Para um hotel de 5 estrelas Eu caí numa pensão De 0 estrelas Não tinha nem Estrela Quando eu peguei as toalhas Eu fui tomar banho Eu pensava na minha irmã Eu dizia assim Se minha irmã estivesse aqui Ela ia dizer Como? Você Toma banho Com essas toalhas E eu estava adorando Eu estava achando Tudo maravilhoso Tomei um banho Falei Vou para a montanha Sozinha Botei uma mochila nas costas Comprei um lencinho Comprei não Eu comprei uma capa Podia ser que chovesse Eu não tinha roupa Eu não tinha nada Eu estava Eu tinha levado duas calcinhas Na bolsa de mão E estava funcionando Eu lavava uma Usava E está dando E aí subo eu Para a montanha das aparições Nossa senhora apareceria No dia 2 Às 8h45 da manhã A vidente Miriana E eu fui querendo Assistir a essa aparição Então subi da montanha Dove la montanha Prodobo Eu decorei tudo Italiano Dove la montanha Della parizione As pessoas só faziam Para lá Para lá As pessoas são muito gentis Amorosamente gentis É um céu Medjugorje é um pedaço do céu Na terra De fato Nossa senhora está ali E aí cheguei na montanha Alguém me levou A aparição gente Ia ser ali Eu fiquei aqui Sentei numa pedra Eu falei daqui Ninguém me tira Sentei a noite toda Era dez da noite Os italianos Tudo rezando E eu rezando Dez, onze, doze Eu estava cansada Eu tinha chegado de avião Na noite anterior Fiquei a noite toda Sentada Às quatro da manhã Eu dei um cochilo Sentada Acordei às cinco Com o cifrado Tocando Cantando Eu falei Nossa senhora Já está chegando Bom Quando foi Oito e vinte A Miriana subiu Só que eu passei a noite Com o Santinho É uma foto mística Que eu tenho de Jesus Que eu posso mostrar Depois para vocês Uma freira Amiga minha De setenta anos Tirou a foto De uma cruz Itaipu No lugar da cruz Apareceu um rosto De Jesus E Jesus falou para ela Tire outra Ela tem encontros E coloquios com Jesus Ela tirou outra Aparece o mesmo rosto E uma eucaristia de luz Aqui Então eu levei essa foto Para dar para a Miriana E todo mundo dizia Você não vai dar Você não vai dar Você não vai conseguir dar Por quê? Porque o esquema de segurança Não que elas sejam estrelas Elas não são Mas é porque eu falei Para o Padre Oscar Os italianos são muito apaixonados Por Nossa Senhora Então eles medem a mão Agarra Puxa É uma loucura A Visca tinha quebrado o braço E ela estava com um sistema De segurança muito grande Mas eu passei a noite Com a foto na mão Eu falei Jesus Se é para eu dar Eu vou dar Se é para eu dar Eu vou dar Eu vou ter que dar Eu vou dar O senhor que sabe Se eu vou dar Eu não vou dar essa foto Teve a aparição de manhã Eu assisti Quando terminou a aparição Transmitiu a mensagem E nisso eu estou com o meu celularzinho Me levantei Quando a Miriana faz Menção para sair Um casal de italiana Passa na minha frente Tudo é pedra lá Você tomba facilmente Então passa na minha frente Miriana Quando eles botaram a mão Segurança da Miriana Fez assim Pá Caíram todos em cima de mim Estou eu no chão Estatelada quase Com essa perna quebrada Um monte de gente em cima de mim Eu tentando tirar as pessoas Mas no que caiu Todo mundo Abriu um vão Abriu um vão A Miriana para Pronto Eu caí ali né A Miriana para Olha para o meu olho No chão E faz Eu me levanto na hora Com a foto Miriana Eu sou no Debrasil Perter Eu dei a foto De Jesus para ela A custo de uma queda Ela olhou para a foto Botou a foto aqui E desceu Eu estou até Nesse filme Do Medjugorje do ano passado Porque um italiano depois Me chamou e falou Você está no filme O grande milagre De Nossa Senhora Para mim Em Medjugorje Foi ter encontrado Esse padre Que já falou para vocês Que é o padre Pedro Acontece assim Eu fiquei Três dias Procurando uma confissão E não tinha Plaquinha em português Português Nem um padre Nem um padre Eu não tinha visto ele ainda E aí Tinha um padre espanhol Eu falei Vou confessar com o padre espanhol Eu estava carregada Estava saindo daquela história Eu não podia receber Eucaristia lá E lá seria A nuvem negra Da minha vida Ia sair Medjugorje E saiu em Medjugorje Eu procurei Esperei o padre espanhol Eu falo espanhol um pouco Dá para falar bem Confessei Duas horas Foi lindo Foi lindo Chorei muito E ele falou A nuvem negra Da tua vida Está passando E agora você vai levantar daqui E vai receber a missão Que Nossa Senhora deseja O que Nossa Senhora deseja Que você faça Vai ser dado agora Para você Pode aguardar Eu me levantei da confissão Saí andando Com quem eu toco? Com o padre Pedro O padre Pedro Olha para mim E faz assim Olá moça bonita de Brasil Você parece Uma cantora de Bahia Tum tum Que canta Tum tum Bate o coração É Você passar para lá Para cá Você lembrar Muito uma cantora De Brasil É o Barra Malho Aí eu falei Eu sou o Barra Malho Aí ele Oi tum tum Bate o coração Oi tum Coração pode bater Oi tum tum Bate Na mesma hora Eu estava saindo De uma confissão Eu falei Padre o senhor fala Português Horas aqui Para procurar um padre Que falasse português Confessei em espanhol Ele falou Que eu vou ter uma missão Ele tirou esse terço Padre Pedro Tirou esse terço Sentou Eu falei Como é que o senhor me conhece Ele falou Eu estive com você Há quatro anos atrás Num show Que você foi fazer Em Brasília Provida Pela não legalização Do aborto E da eutanásia No Brasil E você As feministas Lhe ameaçaram Que iam lhe apedrejar E você falou Que ia fazer o show Do mesmo jeito E de fato Eu adorei Na imprensa Falar As feministas Vão lhe apedrejar Hoje Eu falei Me matem Pelo menos Eu vou ser santa Eu morro em nome de Jesus Em defesa dos inocentes Eu não vou fazer questão Fiz o show Padre Pedro Estava nesse show Não lembrava dele Porque tinha muitos padres E aí ele tira esse texto E disse Você tem que fazer movimento Pro vida Você tem que salvar Crianças do aborto 60 mulheres no mundo Abortam Você tem que salvar Ajudar a salvar Você é um instrumento forte Você é famosa E mostrou o texto Esse texto São lágrimas Dentro das lágrimas Tem fetos Isso é uma devoção Passada por Nossa Senhora Através de uma vidente Americana Eu olhei pra ele E falei É meu Tomei dele Praticamente Não era Ele não estava me dando o texto Mas eu tomei dele Aí ele ficou meio assim Sem jeito E falou É seu Você a partir de hoje Você vai rezar Pelas crianças Abortadas do mundo Gente Eu ainda em Médio Gore Já com a missão Já rezando o texto Eu fiquei hospedada Em uma pensão Muito humilde Mas na porta do meu quarto Tinha uma imagem Uma pintura de Nossa Senhora Vejo o último milagre Que ela me deu Uma pintura de Nossa Senhora Toda hora eu saia Olhava pra aquela pintura Ia pra rua Voltava com minhas comprinhas Meu texto Olhava pra ela Entrava no meu Quarto No último dia Eu saí Fiquei duas horas na fila Pra ver o Jesus crucificado Vocês sabem que tem o Jesus Feito das bombas, né? E que verte a água da perna Tem? Soltaram muitas bombas Sobre Médio Gore Na guerra dos sérvios E contra Na divisão, né? E os sérvios queriam Exatamente destruir Médio Gore Porém Nenhuma bomba caiu Sobre Médio Gore Porque quando eles Os aviões se aproximavam Uma nuvem branca Cobria Médio Gore E as bombas caíam Longe Ou caíam lá No único pedaço de terra Que existe Médio Gore Que é tudo pedra E desativadas Então depois Nenhum soldado Médio Gore Morreu Ninguém ficou ferido Médio Gore Eles não destruíram Que eu fui procurar Que eu fui procurar A senhora está derramando As lágrimas delas Desceu sangue Outro grupo Encontrei Passei a fazer Eu passei a fazer Eucaristia diária Porque quando a lua Se duplicou A duplicação da lua Era uma eucaristia É belo o milagre Está aqui no meu telefone E estou aqui Para dizer para vocês Que tudo que Nossa Senhora Pede em Médio Gore Ela pede em Castelo Ela pede em Simbres Ela pede em Sorocaba Ela pede através De todos os confidentes E que nós devemos agir Porque os tempos chegaram As vidências de Médio Gore Têm dado várias entrevistas Sobre os sinais Os sinais estão para acontecer Nossa geração vai ver Esse grande mistério de Jesus Que vai ser o seu retorno Não mais para ser crucificado Mas para ser glorificado Por todos nós Mas nós precisamos Digo a vocês Quando a gente conhece a luz A gente conhece a treva Da mesma forma Que eu passei a conhecer a luz De uma forma intensa Eu também passei a conhecer a treva De uma forma intensa E não é nada agradável Façam exatamente tudo Que Nossa Senhora vos disser Como ela disse Nas bodas de Caná Faça o que Ele vos disser Eu digo para vocês Nossa Senhora É o Evangelho Uma reedição Ela reedita o Evangelho Ela é um Evangelho vivo De amor E de aprender a amar É nela que se encerra O mistério da Trindade Santa Nossa Senhora só pede duas coisas Sejam simples e bons Rezem Rezem E rezem Amem Amem Perdoe 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 Porque um cristão de verdade Não faz isso pela metade Precisamos ser obedientes A gospel Ela está preparando O segundo advento de Jesus Que é o seu retorno Aos nossos corações Seremos julgados por Ele Então que Ele chegue E nos encontre Com a casa limpa A mesa posta E cada coisa Em seu lugar Amém Amém Que beleza Que beleza Que beleza Rádio